Olá, olá, crocheteiras! Olá, meu nome é Luana e sejam bem-vindos ao canal Luana Santos Crochê. Hoje eu estou trazendo a videoaula desta linda bolsinha ou capinha de celular de crochê para vocês fazerem. Se vocês são nível iniciante, essa peça é perfeita para vocês estarem fazendo e utilizando as técnicas e aperfeiçoando as suas técnicas no crochê, tá bom? Então, essa peça ficou com 9cm por 18cm de comprimento, que dá mais ou menos um tamanho padrão para celular. O celular que eu tenho aqui, ele é o Redmi, da Xiaomi, número 9, tá bom? E sobrou essa quantidade de espaço. Eu fiz ela nesse tamanho para poder ela ser padrão porque tem telefones celulares hoje que são um pouquinho mais altos do que ele, tá bom? Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para poder não perder novidades, para não perder novidades. E já mete o like aqui embaixo para poder ajudar no engajamento e crescimento do canal, tá bom? Agora vamos para a lista de materiais. Bom, os materiais que eu vou utilizar nesta videoaula são a fita métrica, a agulha de crochê número 3,5, tesoura, também vamos precisar de botão opcional, tá bom, pessoal? Se vocês não quiserem colocar, fiquem à vontade. E linha de crochê número 6, essa daqui é a Barroco Maxcolor, na cor quartzo, eu vou usar para fazer a parte de baixo da nossa bolsinha. E a cor branca da Barroco também, que é o número 8001, também número 6. Uma dica para vocês, se vocês estiverem usando cor branca ou cor muito clara, gente, tentem deixar ela dentro da embalagem, para poder ela não sujar, porque branco suja muito fácil, tá bom? Então, bora começar com o nosso tutorial. Como eu disse para vocês, eu vou começar com a cor quartzo, que vai ser a nossa base. Aqui, nós vamos começar fazendo uma correntinha de 8 cm, tá bom? Então, vamos começar fazendo as nossas correntinhas. Aqui, eu fiz 12 correntinhas, tá bom? Nós vamos começar, vamos fazer apenas 8 cm de correntinhas, tá bom? Cheguei nos 8 cm de correntinha, deu no total de 12 correntinhas, tá bom, pessoal? Mas cada um faz o seu aí, sempre medindo, para ter certeza que vai ficar do mesmo tamanho. Se não se importar que fique um pouco maior, não tem problema. O problema é só ficar menor que 8 cm, porque 8 cm é a largura de um aparelho celular padrão, tá bom, gente? Eu peguei 8 cm, mas aqui, como nós vamos fazer o aumento, então ela vai ficar com uma folguinha, tá? Então, eu fiz a base com 8 cm, mas ela vai crescer. Então, aqui, agora, eu vou fazer uma correntinha, porque nós vamos trabalhar com meios pontos, opa, vou fazer uma correntinha e mais uma correntinha. Então, eu vou voltar aqui, ó, na terceira, tá? Opa, isso. Eu vou voltar aqui, ó, na terceira correntinha, para fazer um meio ponto alto, tá bom? Então, eu vou laçar novamente e vou fazer meio ponto alto. E vou fazendo, e vou ir fazendo meio ponto alto, até chegar ali no final da carreira, para a gente poder fazer o aumento e prosseguir com a nossa peça. Então, bora, chegando aqui no final da nossa carreira, eu vou laçar e vou fazer aqui dentro 5 meios pontos altos para dar a nossa volta, tá bom? Então, aqui, ó, 2, 3, 4 e 5 meios pontos altos, tá? Feito os 5 meios pontos altos, então, eu vou laçar aqui e vou vir aqui, ó, nesse aqui que é o ponto anterior, tá? Aqui a correntinha que nós fizemos os 5 pontos altos, eu vou vir aqui, ó, com esse fio aqui, aqui mesmo, tá, gente? Que a gente vai usar ele para esconder. Então, vamos fazer meio ponto alto aqui. Feito meio ponto alto, eu vou usar essa cordinha aqui para puxar e aí ela ficar bem redondinha, ó. Como vocês podem ver, tá bem redondinho. Então, eu vou continuar fazendo meio ponto alto sobre meio ponto alto, até chegar faltando 2 meios pontos altos para acabar a carreira, tá bom? Eu vou fazer o meu e já volto aqui com vocês. Cheguei aqui no final, vocês estão vendo, faltam 2, eu vou fazer um aqui, fazer um aqui. Então, aqui eu vou laçar e eu vou fazer aqui, ó, 5 meios pontos altos. Aqui, ó, quando eu for introduzir a agulha, o ideal é a gente pegar os 2, tá bom? Não só uma correntinha, a gente tem que pegar os 2. Por que tem que pegar os 2? Porque nós vamos esconder esse daqui. E se eu pegar só 1, ele vai ficar muito aberto, vai ficar muito largo, tá bom? Então, o ideal é a gente pegar os 2 aqui para fazer a nossa volta. Então, eu faço aqui, ó, meio ponto alto, 2, 3, 4 e aqui, ó, o quinto. Estão vendo que aqui já está bem escondidinho o nosso ponto, aquelas correntinhas? Então, aqui em cima, aqui, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, tá bom? Então, ele fica bem escondidinho aqui atrás, não dá nem para ver direito. Aqui, essa carreira, nós terminamos. Esse é o fundo, a base da nossa peça. Tá vendo aqui, ó? Ela está com 9 centímetros. Terminamos ela com 9 centímetros. Então, agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos subir 2 correntinhas, vamos laçar. E aqui no próximo, tá? Este aqui é o ponto que nós fizemos, o último, o ponto baixíssimo. Então, nós vamos vir aqui e vamos fazer meio ponto alto aqui direto, tá bom? Então, aqui também vamos fazer meio ponto alto direto. Vamos seguir fazendo meios pontos altos por toda a carreira, tá bom? Mesmo aqui nessa parte, nessa parte aqui, onde fizemos os aumentos, nós vamos manter a quantidade de pontos altos. Então, ali, nós vamos fazer meio pontos altos sobre meio ponto alto, tá? Sem fazer aumentos, tá bom? Porque senão, ela vai mudar a nossa peça. Nossa peça não vai ficar retinha e bonitinha, tá bom? Então, eu vou seguir fazendo os meus e eu já volto com vocês. Fiz aqui os meus pontos, tá? Aqui, ó, esse é do último e este pontinho aqui é um só. Aqui, ó, vou vir na segunda correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo, tá bom? Aqui, vamos fazer duas correntinhas, vamos laçar e no próximo ponto, nós vamos fazer meio ponto alto. Feito esse meio ponto alto, nós vamos seguir fazendo meio ponto alto por toda a carreira. Nós vamos seguir fazendo assim até a nossa peça chegar em nove centímetros, tá bom? Que é a metade do comprimento total que a nossa peça, ela vai ter, tá bom? Aqui, ó. Só que lembre-se sempre, vocês não vão contar essa fileira aqui. Vocês vão contar apenas essas daqui. Por que contar apenas essas daqui? Essa daqui é a base da nossa bolsa, então, essa parte aqui a gente não vai contar. Nós vamos contar apenas essas duas aqui, tá bom? Então, eu vou fazer os meus nove centímetros e eu já volto com você. Finalizei aqui os nove centímetros, tá bom? Começando medindo daqui até aqui. Estou na metade da nossa peça. Agora, eu vou cortar a linha. E já vou fazer a troca de cor e colocar a linha branca. Aqui, eu já vou fazer a troca de cor direto. Então, vou introduzir a agulha aqui na segunda correntinha. Essa linha eu vou deixar por cima, tá bom? Que é a que eu cortei. E aqui, ó, eu já vou puxar o ponto baixíssimo com a cor branca. E prontinho aqui, ó. Então, eu já fiz a troca de cor. Agora, aqui, essa parte de cima, nós vamos fazer alguns pontos diferentes, tá bom? Vou fazer duas correntinhas aqui. Pra poder fazer o primeiro meio ponto baixo, tá bom? E essa carreirinha aqui, eu vou fazer ela toda de meio ponto baixo. Mas, sim, nós vamos fazer um desenho. Mas, a partir da próxima carreira, tá bom? Então, eu vou ir fazendo essa carreira aqui normal. Como eu fiz as outras. Vou deixar essas linhas aqui pra trás, pra arrematar elas depois. Mas, eu vou seguir fazendo essa carreira normal. Então, a próxima, eu volto com vocês. Eu volto com vocês pra mostrar como nós vamos fazer essa próxima parte, tá bom? Então, bora lá. Chegando aqui no final, vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. E, então, eu vou fazer aqui uma, duas correntinhas. E, então, aqui do lado, eu vou fazer um meio ponto baixo. Finalizada a carreira, nós vamos fazer duas correntinhas. Aqui. Então, feitas as duas correntinhas, nós vamos laçar. E nós vamos pular dois pontos de base. Então, nós vamos pular este ponto e este ponto aqui no terceiro. Nós vamos fazer meio ponto baixo. Uma correntinha. Então, meio ponto baixo. Feito isso, vamos pular dois de base. E no próximo espaço, nós vamos fazer meio ponto baixo. Uma correntinha. Meio ponto baixo. Feito isso, nós vamos laçar, pular dois pontos de base. E fazer meio ponto baixo. Uma correntinha. E meio ponto baixo. E vamos seguir fazendo assim por toda a carreira. Quando eu chegar no final, eu mostro pra vocês como nós finalizamos a carreira com este ponto fantasia, tá bom? Então, bora lá. E tá aqui, nós vamos fechar esta carreira. Como vocês podem ver, aqui este ponto meu, tá sobrando um ponto aqui e aqui também. Por isso que eu já fiz este aqui no começo. Se a de vocês não estiver sobrando, vai fechar perfeitamente aqui no final. Porém, no meu caso, ele está sobrando. Então, eu vou fazer um meio ponto baixo aqui. E então, na segunda correntinha, eu vou fechar a nossa carreira. Que aí, ele vai ficar exatamente do tamanho que ele tem que ficar. Vendo? E aqui, feito com meio ponto baixo, o ponto vizinho, ele fica bem delicado. A próxima carreira, nós vamos subir três correntinhas, ou duas correntinhas. E aqui, ó, neste vizinho, nós vamos fazer um meio ponto baixo. E essa carreira, nós vamos fazer ela toda de meios pontos baixos, em cima dos meios pontos baixos que fizemos na carreira anterior, tá bom? Então, não vamos colocar, nem terminar, nem, não vamos aumentar, nem diminuir a quantidade de pontos. Vamos sempre fazer a mesma quantidade, tá bom? Então, eu vou seguir fazendo aqui a minha volta. E já volto com vocês pra mostrar como nós vamos fazer o restante da nossa peça, tá bom? Então, bora lá. Cheguei aqui no último ponto. Então, eu já fiz ele. Vou fechar aqui na segunda correntinha. Com ponto baixíssimo, duas correntinhas. Vou laçar e no próximo, eu vou fazer meio ponto baixo. E essa carreira, eu vou seguir fazendo dessa forma. Vou fazer duas carreiras de separação. Então, na próxima carreira, eu vou fazer uma carreira de ponto em vezinho. Então, eu vou seguir dessa forma, fazendo uma carreira de ponto em vezinho. Duas carreiras de pontos, meios pontos baixos, meios pontos altos. Até chegar na altura de 18 centímetros, tá bom? Aqui vocês podem fazer uma previsão de quantos mais ou menos vamos precisar. Se pra fazer nove, eu precisei de três, seis, nove, dez, onze. Onze carreiras, aqui também vai ser provavelmente onze carreiras. Então, já sabemos que vai ter pelo menos mais dois padrões de vezinhos aqui pra gente fazer. Então, eu vou seguir fazendo o meu e já volto com vocês. Mas, é assim que é pra fazer. Duas carreiras de pontos, meios pontos altos e uma carreira de vezinho, tá bom? Então, eu vou seguir fazendo a minha peça e já volto com vocês. Cheguei aqui no final da minha peça. Eu fiz aqui os 18 centímetros. Como vocês podem ver aqui, eu terminei em uma carreira de meio ponto alto, tá bom? Então, eu vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, eu vou fazer toda uma carreira de pontos baixos pra fazer os acabamentos. Então, eu fiz uma correntinha aqui. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou seguir fazendo ponto baixo, sobre ponto baixo, por toda a volta, tá bom? Vou fazer aqui e já volto com vocês. Cheguei aqui no final, como podem ver. Vou fazer o último ponto baixo. Então, aqui naquela correntinha que nós fizemos no começo, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Aqui no meu caso, como vocês podem ver, ficou bem no centro a finalização da minha carreira. Então, eu já vou aproveitar pra fazer a minha abinha, tá bom? Então, eu vou fazer aqui uma correntinha. Então, pra poder ver o tamanho certo dela, eu vou ir medindo. Por exemplo, eu quero colocar o meu botãozinho aqui, ó. Eu quero colocar ele logo aqui em cima, não quero deixar ele muito embaixo. Então, algumas... Como a gente vai colocar coisa aqui na bolsinha, então a gente tem que deixar um espacinho, né? Pra poder caber direitinho. Então, aqui, ó. O tamanho... As correntinhas que eu fiz, elas quase ficaram do tamanho certo. Então, eu vou fazer mais umas duas, pra poder ficar do tamanho certinho. Não estou passando quantidade de correntinhas, nem o tamanho, porque vai depender do que vocês querem fazer. E como eu disse, cada ponto... Cada um tem um pontinho diferente. O meu pode ser mais apertado, o seu pode ser mais soltinho. Pode ser que 10 correntinhas pra você fique maior ou menor do que as minhas. Então, cada um faz a quantidade que der, tá bom? Mas a medida é essa. A gente deixa aqui e vai fazendo. Agora aqui está pronto. Eu vou chegar aqui no final. E desta forma, eu vou introduzir a agulha aqui, no lado. Não vou fazer no mesmo ponto. Vou fazer na do lado. E vou fazer um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, eu vou cortar aqui a minha linha. Cortar a minha linha, eu vou vir aqui. Vou puxar ela toda pra fora, tá bom? E vou fazer o acabamento da minha peça. Da linha, na verdade. E esse é o resultado final da nossa bolsinha para celular. Ou capinha, caso vocês prefiram assim. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês ficaram com qualquer dúvida, é só comentar aqui embaixo que eu adorarei responder vocês, tá bom? Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like neste vídeo para ajudar no engajamento e no crescimento do canal. E também, se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever e de conferir os outros conteúdos que eu tenho aqui no canal, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. Abraços e até mais. Tchau, tchau.